Hoje eu vou me transformar em um dos monstros de Rainbow Friends E pra isso eu vou girar uma roleta que vai me falar qual monstro eu vou virar e qual o seu super poder Então pra ver qual monstro eu virei e o que eu aprontei com os inscritos aqui do canal É só deixar o like aí, se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final 3, 2, 1 e... Hoje eu vou ser o... É, já virou? Já virou? Eu vou ser o... Mano, peraí, era pra ter, mano, girado muito rápido, girou muito devagar, mas tá bom Virei o Red, então a nossa missão é atrapalhar todos os players durante a rodada, beleza? Bora, eu tenho que atrapalhar todo mundo agora Mano, a minha primeira missão é tentar levar o Blue pra cima de alguém, mano, bora, bora Eu sou o Red e eu controlo os monstros de Rainbow Friends Deixa eu ver, cadê o Blue? Blue? O Blue? Cadê o Blue? Cadê o Blue? Aqui, o Blue ali, ali, vem Blue, vem pra cá Aqui, Blue As crianças tão pra cá, Blue Vem aqui, vamos derrotar as crianças Blue, cadê você, Blue? Ele tá pra cá, testando barulho dele Vem, Blue, vem, vem, Blue Isso, vem, vem aqui, pega o David Já pega o David Já pega uma criança aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nossa, vai pegar alguém Nossa, quase, quase Vem, 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 vem Já sei onde eu vou levar o Blue, já sei, já sei, já sei Já sei, já sei Vem, Blue Eu vou atrapalhar todo mundo, mano, quer ver? Ó, onde eu vou deixar o Blue? Vem, 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 isso, vem vindo Vem, vindo, vem, vem Sai, David O David tá me atrapalhando a atrapalhar os outros, velho Eu sou o vermelho, mano Eu tenho que atrapalhar todo mundo Vem, Blue Isso, vem Nossa, quase eu fui de F, mano Nossa, será que ele vai conseguir pegar alguém, mano? Aqui, ó A minha intenção é deixar o Blue aqui Vai, vai, vai Nossa, quase pegou o David, mano Isso, 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 isso Vamos ficar aqui, ó Fica aqui, vamos ficar aqui, ó Só aqui Não, volta pra cá, Blue Volta Isso, volta pra cá Volta pra cá Fica aqui no meio Não deixa ele se entregar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aqui, aqui, ó Pega, 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 pega Nossa, pegou Nossa, pegou Pegou, pegou, pegou Pegou o David Nossa, foi por muito pouco, mano Foi por muito pouco Vem, volta pra cá, Blue Volta pra cá Ah, ele quase me pegou Vem, 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 vem Isso, isso, isso Vem, vem, vem Vai, vai Pega, pega o tiranossauro Pega o tiranossauro Vem Nossa senhora Não Nossa, ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Pega o dinossauro Pega o dinossauro Pega ele Pega Pega Ui, aqui, aqui, pega esse Nossa, mano Nossa senhora, mano Quase Vem pra cá Isso, isso Vem, vem, vem Pega o rush Pega o rush Nossa senhora Aqui, 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 ó Tem um aqui, ó Tem um aqui Pega, pega, pega esse Pega o branquinho Não, eu não Eu não Eu não, Blue Eu não Meu Deus do céu Isso, não deixa eles entregar, mano Não deixa eles entregar as luzes, mano Se eles não entregarem as luzes Vem, aqui, aqui, aqui Pega esse Pega esse branquinho Pega o branquinho Aqui, pega, pega Mano, pega o nube azul Pega o aqui Quase, quase pegou Isso, vem, vem Opa, opa Calma, calma Nossa, vai pegar o David Nossa, vai pegar Nossa, quase pegou o esquilo Meu Deus Nossa, vai pegar o nube azul Pega o nube azul Meu Deus do céu Virou festa, mano Virou festa Não, volta pra cá Ai, meu Deus Quase ele me pega, mano Vem, vem, vem Nossa Não gostei, velho Não gostei, mano Ele me pegou, velho Não era pra ele ter me pegado, mano Calma, vou ter que dar respawn de novo, mano Vem, vem, Blue Vem Eles entregaram tudo, mano Calma, que agora vai ter dois bichos pra eu poder trazer pra cá, mano Vai ter o amarelo Vai ter o green Na verdade vão ter três, né, mano Cadê? Deixa eu buscar o blue Blue Cadê? Vem, 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 Blue Vem, isso Vem, vem, Blue Já vem, já vem, já vem Já vem pra cá Bora, bora, bora Vem, 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 vem Nossa, o Yellow Não! O Yellow me pegou, velho Não era pro Yellow ter me pego, velho Ele me pegou Fui de F Eu sou o Red, mano Eu sou o seu criador Você não pode me pegar Tá, beleza Vamos sair daqui Vamos lá buscar o blue de novo Nossa, vai ser legal quando eu tiver o blue e o ciano, velho Aí eu quero ver eles escapar, mano Deixa eu ver onde que tá esse blue aí Pra onde que eles levaram o blue? Ó o green, mano Cadê? Vem, Blue Vem, vem, vem Vem, isso Vem, 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 vem Vem, isso, isso, isso Vem, 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 vem Já sei o que eu vou fazer, mano Eu já sei o que eu vou fazer A minha missão é pelo menos atrapalhar alguém, mano Calma, calma Nossa, ele quase me... Nossa, 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 nossa Quase, quase, mano Calma, 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 calma Meu Deus do céu, tá muito difícil É muito difícil atrapalhar os outros, mano Mas até que a gente tá conseguindo atrapalhar Cadê o blue? Vem, blue Ui Ó o blue, ele tá indo lá pro outro lado, velho Vem pra cá, blue Vem pra cá Calma, deixa ele ir pra lá Boa, vem, 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 vem Ai, 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 ai Calma Vem, blue, pra cá Para, David Nossa, nossa Pegou, 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 pegou Mentira Mentira, mano Vem, blue Vem, blue Vem, vem, vem 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 pra cá Nossa, que mentira Nossa, o yellow Nossa Ah, pegou o David, velho Atrapalhei um pelo menos, mano A nossa missão foi feita Ó, 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 ó Ó a galera Ó a galera indo de base Ó lá, vai pegar alguém Não pegou? Mentira Ele conseguiu se esconder? Mano Como assim? Dá pra se esconder todo mundo junto aqui? Mentira Vai Pega ele Pega ele Pega ele Pega Vai pegar a larga ticha Vai pegar a larga ticha No Vai pegar Vai pegar Pegou Yes, mano Conseguimos, mano O segundo atrapalhado, velho Bora Vem, 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 vem Vem, blue Vem pra cá Vem pra cá Ai, meu Deus 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 Vamos levar ele pra cá Vem, 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 vem Vem, blue Vamos levar ele Vamos ver onde que a gente vai levar ele Pra atrapalhar outras pessoas Mano, o bom é que ficou todo... Ixi, já sei Nossa, calma, calma Vem, dá volta, dá volta Dá volta Volta aqui Vem pra cá Vem Vamos deixar a pessoa que tá com o extintor não entregar, velho A nossa missão é fazer a pessoa que tá com o extintor não... Não, vem pra cá Nossa, o David fica puxando o blue, mano Para de puxar o blue, David Nossa, mano O David vai de F Nossa, mano Vem, vem, blue Vem, isso Vem Nossa, pega, pega, pega Pega o menino Pega o menino Boa, meus amigos Mais um GG, mano GG demais, mano Tá funcionando muito bem isso, mano Meu Deus Agora são dois, tá? Agora tem o ciano também, mano Então vão ter dois monstros, mano Mano, tá funcionando muito bem isso, mano Bora, bora Deixa eu pegar o ciano aqui Vamos trazer o ciano e o blue, mano Agora a nossa missão é trazer o ciano e o blue Tem que pegar... Segurar uma cabeça também Pra eu poder trollar eles, né, mano? Vou pegar uma cabeça de algum bicho Ixi, o yellow tá aqui Será que eu consigo achar uma cabeça? Aqui, nossa Tem um monte aqui embaixo Deixa eu segurar uma aqui, pelo menos Boa Cadê? Cadê? Ó, o blue tá ali Cadê o ciano? Eu preciso achar o blue e o ciano Eu preciso trazer os dois Aí, blue Vem, vem, vem Vem, blue Vem, blue Vem Vem, isso, isso, isso Vem 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 Isso, isso Vem, vem Boa, 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 boa Vem Vem aqui Não Nossa, ele anda devagar na água Vem Vem aqui Vem Será que ele não entra aqui dentro? Nossa, ele entra Nossa, ele quase pegou o David Nossa, nossa, nossa Nossa, cadê ele? Cadê ele, mano? Ele não entra aqui, eu acho Eu acho que ele não sobe Tá, vamos fazer o seguinte Uia Nossa Nossa, meu Deus do céu Calma Vem pra cá Vem pra cá, blue Nossa, será? Mano, o que o David tá fazendo? Vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pega, pega, pega no V azul Pega no V azul Cadê o ciano, velho? Eu preciso pegar o ciano e trazer o ciano pra cá Cadê o ciano, velho? Nossa, o verde tá aqui, mano Ia ser muito bom se eu trouxesse o ciano Cadê o ciano, mano? Mano, eu não sei onde o ciano tá O ciano ainda não Ah, acho que o ciano ainda não apareceu O ciano é só na próxima Verdade, verdade, verdade Vem, 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 blue Vem, vem Vamos pegar mais uma pessoa Vem, vem, vem comigo Vem Isso, 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 isso Me acompanha Vem, vem, vem Aqui, aqui Aqui, vem, vem Tem uma pessoa aqui Vem, 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 vem Isso, vem, vem, vem Não! Eu não entrei na porta, velho Eu bati de cara na parede Eu não acredito que eu fiz isso, velho Ah, não, mano Vamos reviver de novo Bora, bora, bora Vem, 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 blue Vem, blue Vem, blue Vem, blue Pega, pega o esquilo Pega o esquilo Uau! Ah, blue GG GG, mano GG demais, mano Aí, aí, pega ele Vem, vem, blue Vem, vem Vem pra cá Aí, aí, aí Entra dentro da casa Entra dentro da casa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nossa, velho Vem, blue Vem, blue Vem, blue Entra dentro da casa aqui Traz o blue pra dentro da casa Ah, mano Tá todo mundo dentro da caixa aqui, mano Não vai funcionar, velho Calma, pera Não, aí Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Fui Jeff Fui Jeff É um real A palma da banana Ana, Ana Ai Vem, blue Vem, blue Vem, blue Vem, blue Ai, mano Meu, nossa Nossa, nossa Mano, um monte de bicho junto Nossa, vai Nossa, vai, vai, vai Pega, 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 pega Nossa senhora, mano A gente tá bugando Nossa senhora Ai, socorro Cadê? Onde o verde foi? Ah, o verde veio pra cá Então deve ter alguém aqui dentro, certo? Aqui Aqui, vai, blue Vai, blue Vai, blue Vai, blue Ai, não Eu não Quase pegou a pessoa, velho Pega o Nubesu Pega o Nubesu Pega o Nubesu Ah, mano O blue é muito lerdo, mano Eu preciso do Ciano pra me ajudar, velho Mano, tem uma pessoa Segurando a cabeça aqui dentro, ó Tem uma pessoa, ó Que tá segurando a última cabeça que falta aqui dentro Vem, blue Pega essa pessoa Vem, vem Pegaram, entregaram Beleza Agora, agora sim, mano Agora vai ter o Ciano também, mano Agora vai ficar interessante, mano Agora vai ficar interessante Porque agora vão ter três bichos, mano Quatro, né, na verdade Só inclinar pro lado de... Eu vou testar isso aí, Tomate Testar, vou testar Falta uma pessoa da Skip Da Skip Boa Agora vai Agora vai Mano, eu vou até segurar Ai, não consegui segurar Pegar um açúcar Deixa eu segurar um açúcar Nossa, uma pessoa foi Jeff já Vai, pega o David Pega o... Nossa, mano Deixa eu ver se tem um açúcar Mano, eu preciso segurar um açúcar Pelo menos pra atrapalhar eles Eu não consigo achar um açúcar, velho Olha isso Eu não achei uma açúcar Olha o Ciano ali Vem, Ciano Vem, Ciano Vem, vem Vem Bora, bora Vem, 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 vem Isso, vamos levar o Ciano Vem, 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 vem Vem, isso, isso Bora, bora Vem, vem, vem Nossa Vem O Ciano Opa, opa, opa Opa, opa Ah, mano O cara Vem, Blue Vem, Blue Vem, 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 vem Ai, nossa Eu vou Jeff Eu vou Jeff Eu fui Jeff Não, velho Não, mano Preciso reviver de novo, mano Calma Vou reviver mais uma vez Eu vou buscar o Ciano Nossa, eu tenho que trazer os dois pra cá, mano Se eu trazer os dois pra cá Vai ficar perfeito, mano Eu preciso tentar segurar pelo menos um saco de açúcar Cadê os monstros? Estavam os dois aqui, mano Cadê? Cadê? Cadê os meus amigos? Mano, cadê eles, mano? Sumiram? Ah, mano Falta só um Eu não sei onde estão os monstros, mano Os monstros sumiram Cadê o Blue e o Ciano? O David foi pego O David foi pego Vem, Blue Vem, Blue Vem, Blue Vem, vem, vem Vem, vem Isso, isso Fica aqui Fica aqui Vamos procurar o Ciano Vem, vamos procurar o Ciano Mano, tá todo mundo na caixa, velho Tá todo mundo na caixa, mano Nossa, o Yellow passou por mim Cadê o Ciano? Nossa, eu só não posso dar de frente com eles, mano Eu só não posso dar de frente com eles Ai, mano Quer ver que eu vou dar de frente com os dois? Cadê o Ciano? Nossa, olha o carrinho Olha o David, onde ele tá Vem, vem, vem Vem, Blue Vem, Blue Vem, Blue Ah, mano Bugaram o Blue, velho Vem Aê, mais uma vez uma foi pega Ah, entregaram, velho Agora eu vou testar o bug Pra ver se vai funcionar, mano O bug de ficar preso Lá no último E eu vou tentar também, no último Tentar fazer o Ciano pegar alguém Lá no final Vamos ver se eu consigo, né, mano Que vai ser bem difícil E eu aperto pra direita É isso? Deu certo? Não deu certo não, mano Não deu certo não, eu acho Volta aqui Eu tenho que, mano O bug não deu certo, velho Não funcionou, velho Bora, 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 bora Vai Vamos levar aqui, ó Vai, vai Pega o Branquinho Pega o Branquinho Vem, Ciano Vem, Ciano Pega eles Ciano, pega eles Ciano Pega o Branquinho Pega o Branquinho Não Vai, vai Pega o David 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 Ai, ai, ai Nossa, nossa Um vai Um, 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 um Foi pego Um foi pego GG, mano Rapaz, eu batata Foi pego, velho Pegamos um, mano GG Pega outro Vai, vai, pega outro 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 Não, mano Ah, mano Não pegou ninguém, velho Pegou um só, mano Mas eu consegui A nossa missão De atrapalhar os players Virando o Red, velho Que da hora, mano Mano, eu gostei Muita roleta do Rainbow Friends, mano Eu não vejo a hora de virar os outros monstros